E aí galera, tudo na boa aqui? Fala aqui é o Igor e sabe onde eu tô hoje na minha casa pra mostrar isso daqui pra vocês. Eu tava lá trocando de roupa, aí minha mãe chamou e falou, chegou! Esse cara sabe o que chegou? Eu vou mostrar pra vocês, vamos ver. Meu Deus. Será que chegou, pessoal? Meu Deus. Mãe, chegou, mãe. Mãe, é o meu tênis da Hélice, mãe. Mãe, tem duas caixas, mãe. Uau. Pessoal, olha o que chegou aqui na minha casa. Dois tênis da Hélice. Vamos abrir pra ver? Certo. É de rodinha, pessoal. Olha isso daqui. O equipamento pra tirar a rodinha. Vamos ver o outro. Um vermelho. Uau. Muito obrigada ao pessoal da Hélice Brasil. Eu adorei esse presente. Pessoal, logo, logo vocês vão ver eu usando esse tênis, hein? Eu vou até um parque e vou andar com ele. Uh! Vem. Se inscreva no canal e dê o like. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.